Feliz, feliz o que com o tempo pode contar, feliz aquele que com o passado acerta as contas, feliz os que são dada oportunidade de seus erros consertar, feliz os que envelhecem, feliz os que com o tempo sabedoria podem alcançar, feliz o que tira o peso da mágoa de seus ombros, feliz que com a leveza do perdão podem desfrutar, feliz os que começam a paz em sua própria família, feliz os que não te servem só no altar, feliz os que o teu exemplo seguem e são testemunhas, feliz os que te esperam, porque com a tua fidelidade se pode contar.